Rapaz, primeiramente, terra ruim pra mim é só aquela que a gente não tem. Porque analisa só, não importa a composição, terra é terra. É o ser que faz ela, rapaz. Pode ser argilosa, pedregosa, arenosa, pode ser maçapé, pode ser de cultura. É o ser que faz a terra. A minha terra, segundamente, ela é terra de cultura. Já ouviu falar em terra de bacuri? Ali Deus me guiou prontamente pra adquirir aquela terrinha, rapaz. Ali é diferente. Aí tá, eu imagino que esse camarada não entenda de bioma, né? Ou de precipitação de chuva, de ciclos de chuva, de nada. Porque o cara, pra comentar... Olha, ele deixou esse comentário num vídeo, onde eu mostrei que tá chovendo agora na minha região. Entrou no período de chuvas, né? E, naturalmente, meu capim tá seco, né? Ele tava de trás, assim, na paisagem do vídeo e o capim tá seco. Por quê? Porque a gente tá no final da seca. Aqui são seis meses de seca e seis meses de chuva. Então, a gente tá na seca, tá seco o capim. Como começou a chover, tudo vai esverdear, vai ficar coisa mais linda. Rapaz, a gente vive num país continental. É claro que tem locais onde chove mais, onde chove menos. Então, imaginou esse camarada não ter experiência nenhuma. Ou então, ele mora num local que chove demais da conta e ele não conhece os outros biomas. Falta ali só vivência e experiência, né? Aí o cara quer criticar, quer falar potoca. Mas não entende as coisas aí. Aí leva essa nos peitos, né? Mas não entende as coisas aí.